Acabou de chegar aqui dentro o varão Aleluia! Isso não deve nós teremos um certo De um lado Gabriel e o João Brita, adorá o Senhor! Brita, adorá o Senhor! Começa a se despedir! Pega aí por lá de cabeça e não pega o sol O ameaçado com o pensador Pesando a pouco o varão é poder A gente está aqui essa noite vai chorar! A gente está aqui essa noite vai chorar! Se quiser fazer o trem e... O Bruno se encontra aqui dentro A gente está aqui na volta e nos deu A gente está aqui dentro o barulho A gente está aqui dentro do barulho A gente está aqui dentro do barulho Música Vai se mixar depois nesse ritmo 50 dias, em volta noigned Você tem confidence que você não quer Tuo pra mim, eu amo Bem me abpara regular Vemo a terra de cima Você tem muitas husagnas Não tem nada, não tem nada, não tem nada. O que é o meu coração? O que é o meu coração? O meu coração é a missão O meu coração é a missão Só com o pastorino Com o meu coração A doença do povo Já apareceu A nossa missão Se recebeu O dia do sangue O que é data O que é o meu coração? O que é o meu coração? E não se deixar porta E não se� O meu coração é a missão É você que você faz E vamos estudar Com o seu seu coração? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?